Ele pagou nossos pecados Ele cumpriu as escrituras Ele entregou a sua vida por nós Ele confiou no Pai até o fim Pediu perdão por todos nós Ele perdoou um criminoso Arrepentido na cruz inocente Abrindo um caminho Pra casa do Pai Pra casa do Pai Ele está no trono e vai te abençoar O Senhor é Deus responde tudo vai mudar Se Ele deu sua palavra não desista a sua vitória Pode crer que vai chegar Quando esse Deus ordena põe o céu em movimento No momento desce um anjo para te servir Meu irmão não desista É Deus quem vai agir Vai agir É Deus quem vai agir Deus prometeu nunca deixar os seus filhos No deserto Ele sustenta nos seus braços Nas situações mais impossíveis Ele é o Deus onipotente Ele é o Deus onipotente Ele é o Deus onipotente Você ora Você ora Deus responde tudo vai mudar Se Ele deu sua palavra não desista a sua vitória Pode crer que vai chegar Quando esse Deus ordena põe o céu em movimento No momento desce um anjo para te servir Se Ele é Deus no anjo para te servir Meu irmão não desista É Deus quem vai agir Vai agir É Deus quem vai agir É Deus quem vai agir Eu tô, tô, tô É Deus quem vai agir 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 Sobre toda a vida Ele está no pônio vai te abençoar Você ora Deus responde tudo vai mudar Se Ele deu sua palavra não desista a sua vitória Pode crer que vai chegar Quando esse Deus ordena põe o céu em movimento No momento desce um anjo para te servir Meu irmão não desista É Deus quem vai agir 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 Sobre tua vida Meu querido irmão É Deus quem vai agir 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 Acredite É Deus quem vai agir Tchau, tchau.